E aí, Nova Art Show, música nova, nós não vim desse jeitinho assim, ó E aí, barracão, me chamaram pra cantar, tá ligado? E aí, babi, e aí, gordão, tamo junto, tá ligado? E aí, me chamaram pra cantar, mas o bagulho mudou O baile é das meninas que o papai bolo chegou E aí, quem fecha com o baile é das meninas que o melhor fica tendo Tá ligado? E aí, Minó Tamo junto, o baile, parabéns, mês de aniversário, tamo junto, vamos tocar hoje, tocar por aqui O baile já dançou, pode ir pra que essa parada é a bebida do amor É a bebida do amor E aí, de menor Nem ou não, tamo junto, tá ligado, moleque Teste de medo, tá mais de show É Red Blue E aí, barracão E aí, canção, não vai de show, tamo junto, moleque O que fala é geral que tem coisa É brincadeira, é que eu tinha, tamo junto Tamo junto E aí, por quê? De lá no pulso, no laço e pra geral Foi espanando com um monte de mulher Desse jeito que eu tô gostando É sempre me cansado, mas não vinha até paro Devido a do amor na mão É tipo o copo atual Mas não desce, descontrola Feche com a minha mente Ela diz que o jogo é foda Imagina, mas confite Imagina, eu tô cheia de medo E aí, maluco E aí, macho forte, tamo junto Eu sou sacana e adoro essa parada A bebida do amor O DJ, eu gosto também É Red Blue Se tá no fundo, no laço e tô espanando essa parada Feche com a bola, ela é bem duro Se tá no fundo, no laço e tô espanando essa parada É a bebida do amor Eu sou sacana e adoro essa parada Eu sou sacana e adoro essa parada E aí, por que o jogo é foda? Tamo junto Hoje é da estima do campo Se tá no fundo, no laço e pra gerar Tô espanando o bote de mulher Desse jeito eu tô mostrando Vem lá, sempre bem casado As novinhas até para A bebida do amor na mão As novinhas se descontrola Feche com a minha mente Ela diz que o jogo é foda Não bate show Eu já tô no novinha Eu tô cheia de tensão E no final do baile Começa a diversão Você é novinha? Eu sou sacana e adoro A bebida do amor A bebida do amor Já é nova arte show Música nova Dá novinha desse jeitinho assim, ó Quando nós tamo passando As novinhas tudo piros É foguinho A bebida do amor